Música Novamente, para aqueles que eu não tinha visto ainda, boa noite. Eu gostaria de saber, vocês ouviram falar em lei de cooperação? Hum? Quando a gente fala, para quem estuda doutrina espírita, quer dizer, estudou, mas não aprofundou, a gente vira e fala assim, você conhece a lei de cooperação? Elas correm no livro dos espíritos, olha a terceira parte lá das leis morais, vira para você e fala, não achei, não tem. E eu vou falar com vocês, mostrar que tem. Ela não está escrita lá, lei de cooperação, mas ela está lá dentro. Olha só, quando, e eu também brinquei com quem me chamou para fazer, eu falei, onde é que eu falei, me fala aí, né? Eu brinquei, porque é normal, a gente, quando alguém dá um tema, a gente fala, vê a referência aí para facilitar a vida, né? E é engraçado que a gente vai no livro dos espíritos e pergunta, vai na pergunta que vai falar conosco, né? Sobre essas leis naturais de Deus. E Kardec perguntou aos espíritos se a lei de Deus se acha contida todo no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus. E a resposta que ele teve é que, certamente, sim, está tudo contido neste amor. Mas é interessante que a espiritualidade, ela dá uma continuação na pergunta falando, cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo como fazem presentemente. Então, seria necessário ser mais claro, não ficar assim, ah, a lei de Deus é a lei do amor, ponto. Não. Vamos ter algo bem mais claro para que as pessoas, desta forma, possam, compreendendo, cumpri-la. E eles não colocam, demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens é necessário regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas a interpretações. Então, ele falando isso, eles falando isso para Kardec, Kardec pegou e perguntou para eles, opa, o que pensais da divisão da lei natural em dez partes? O que vocês acham da lei natural dividida em dez partes? Como a lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, justiça, amor e caridade. Que são as dez leis morais que estão no Livro dos Espíritos. É uma divisão que Kardec já tinha pensado em fazer para a codificação. E eles falam, essa divisão da lei de Deus em dez partes é a de Moisés. Então, Kardec estava fazendo a semelhança de Moisés, uma divisão das leis de Deus em dez partes. Como Moisés fez em dez mandamentos. Daí ele coloca, pode, pois, adotar este sistema como há outros. Depende do prisma pelo qual se considera o que quer que seja. E coloca que a lei mais importante seria a lei, a última lei. Justiça, amor e caridade. Mas que a gente poderia tirar das outras leis, sub-leis. A espiritualidade quis dizer isso. É uma lei geral e dela você pode tirar outras. para ser mais claro, para ser mais objetivo, para que as pessoas possam utilizá-las de uma forma mais plena, mais correta. E quando a gente vai estudar a lei de sociedade, que é uma das leis lá, das dez leis que Kardec colocou como leis morais, a gente vê a espiritualidade nos ensinando que o isolamento é contrário à natureza humana. Então, o isolamento é contrário à natureza do ser humano. Segundo a espiritualidade, o homem é indistintivamente gregário. Quer dizer, está no instinto dele. Ele é gregário. Ele trabalha em grupos. Quando a gente se isola, a gente fica só com o que a gente tem. Só com o que a gente é. Alguém aqui consegue viver isolado? Consegue viver isolado, gente? Pois é. Nós precisamos uns dos outros. E para que a gente progrida mais ainda, a gente precisa que um goste de cultivar que o outro goste de pegar aquele produto e manufaturar, desenvolvendo outros. E que as máquinas nos ajudem. E que alguém goste de vender. E que alguém goste de comércio. Então, a gente vê que o ser humano, para crescer e evoluir, ele precisa do compartilhamento. Nós temos qualidades que outras pessoas não têm. Nós temos defeitos também que outras pessoas não têm. E é nesse conviver, e é nesse conhecer o outro, que a gente vai permutando as coisas. Nossa, olha lá. Você viu que coisa bonita? Como que a pessoa consegue fazer aquele artesanato? Vou enfeitar a minha casa. Nossa, eu estou com uma fome. Eu acho que vou na padaria e comprar um pão. Então, nós precisamos desse compartilhamento para a gente aprender uns com os outros. Como nós chegamos até aqui? Nesse instante de vida que nós estamos. Nós... Foi por causa de alguém, não foi? A começar por causa dos nossos pais. Que nos deram a oportunidade através das leis biológicas. Então, foi possível estarmos aqui porque pais, um homem e uma mulher, resolveram nos dar a vida. Ou por inseminação artificial, ou por outros métodos que tenham. Mas precisou de uma parte masculina e de uma parte feminina para que isso acontecesse. Então, nós só estamos aqui por essa disponibilidade. E nós somos seres que nascemos e necessitamos de acompanhamento durante um período muito longo. Um passarinho. Ele vai lá, bota o ovo, choca, e logo depois ele dá alimento, ele criou a peninha, a mãe, ó, está feita a minha parte. O pai está feita a minha parte. A tartaruga, só bota o ovo e cobre. E vai embora. Mas o ser humano, para se desenvolver biológico, cognitivamente, psicológico, emocionalmente, espiritualmente, necessita de outras pessoas, necessita dos pais, dos avós, dos tios, dos professores. e, para ter o conhecimento que nós temos, nós precisamos de mestre que já tenha estudado aquela área, que já tenha pesquisado aquela área para nos dar condição de continuar sobrevivendo. Então, quando a gente vê isso, a gente descobre que a diversidade existente entre nós forma uma sociedade mais cooperativa. E é daí que vem a lei de cooperação. É uma lei que vigora para que a humanidade cresça, para que a humanidade sobreviva. E ela, a gente vai encontrar essa lei de cooperação em vários níveis, desde o mais simples, dos contextos mais simples como os mais sublimes. Tem uma passagem em Ato dos Apóstolos, está lá no Evangelho, gente, Ato dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 ao 32, que diz que Felipe estava, falam outras coisas lá, as outras pessoas estavam com ele, mas Felipe estava lá em Samaria quando um anjo do Senhor, que é o termo utilizado no Evangelho, um anjo do Senhor mandou que ele fosse pelo caminho de Jerusalém a Gaza, que ele seguisse por esse caminho. E Felipe vai, ele segue esse caminho. chegando a um dado momento, ele avista uma carruagem, uma carruagem não, um veículo utilizado naquela época, que era um cavalo, um animal, puxando, agora eu até perdi o nome, puxando aquele carro que eles utilizavam, uma carroça, alguma coisa assim. E ele vê, e lá tinha um homem fazendo uma leitura. Ele chega para o homem e pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Daí, o homem responde, como poderei entender se alguém não me ensinar? Diz isso para o Felipe. E Felipe começa a explicar. ele lê uma passagem, lá no evangelho está a passagem, ele começa a ler e Felipe vai explicando para ele o que queria dizer aquela passagem. Este homem, esse senhor que Emmanuel chama de mendigo de entendimento, quer dizer, ele não tinha compreensão da leitura do evangelho, ele era um mordomo mor da rainha dos etíopes. Então, ele era alguém que tinha conhecimento, ele guardava os tesouros dessa rainha. Ele utilizava uma condução existente na época e Felipe só andava a pé, mostrando que havia grau social, intelectual entre eles, mas Felipe sabia explicar. Então, essa frase que ele fala, como poderei entender se alguém não me ensinar? É uma frase que nós temos que levar para a nossa vida. Como poderei entender, como poderei fazer se ninguém me ensinar? E isso é um processo de cooperação que está gravado no evangelho. O Haroldo Dutra sempre nos diz que a lei de cooperação é uma lei importantíssima na família. É na família que a gente realmente vivencia essa lei. É a lei de cooperação que nós temos que ter nas nossas casas. Nós recebemos um filho, nós educamos, mas não é só a mulher ou só o homem, é os dois, é o casal e processo de cooperação. Principalmente nos dias de hoje onde a mulher também tem que sair para trabalhar. Então, há de ter essa cooperação e é algo que nós precisamos passar para os nossos filhos. Cooperar em casa, colocar seus brinquedos no lugar certo, arrumar sua cama, tudo na idade certa, ajudar a arrumar uma cozinha, ajudar. Por quê? É desta forma que nós ensinamos para eles a necessidade de cooperar. O exercício dessa lei que é tão importante. E Chico Xavier, em um livro, ele fala que a cooperação é uma lei divina e leis divinas não se revogam nem se descumprem aos caprichos humanos. Então, é uma lei que nós precisamos realmente segui-las. Nós somos um elo de uma corrente de ajuda mútua para o nosso progresso físico, para o nosso progresso intelectual, para o nosso progresso espiritual. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou falando de algo que eu estudei, então, eu estou cooperando no entendimento, cooperando no entendimento, mas, ao mesmo tempo, por causa desta reunião, eu tive que estudar. então, vocês cooperaram para que eu buscasse esse entendimento. Então, é processo de troca, dar e receber, constantemente na nossa caminhada. No livro Nosso Lar, nós vemos Clarence, Clarence é um ministro do Nosso Lar, e ele recebia as pessoas que estavam instaladas no nosso lar, que o departamento dele era de auxílio, ele recebia as pessoas para encaminhá-las, para atender os pedidos delas, auxiliando naquilo realmente que elas tinham necessidade. Conta no livro que André Luiz, um dia, já agoniado, já estava se sentindo restabelecido lá do nosso lar, e ele foi procurar, porque ele precisava de uma atividade, ele estava sentindo falta, quer dizer, no fundo, ele estava sentindo falta de ser médico, mas ele foi, foi achando que ia ter a função de médico. Só que, chegando lá, Clarence recebia as pessoas de dois em dois para conversar, e uma senhora e ele foram recebidos para o Clarence, eles sentaram e Clarence começou a conversar com a senhora. Essa senhora estava indo lá em busca de auxílio para os filhos que estavam no planeta ainda. Ela tinha três anos de desencarnação e buscava alguém, alguma coisa que pudesse auxiliar os filhos na dificuldade que eles estavam passando no planeta. Então, ele pergunta para ela quantos bônus bônus-hora. Bônus-hora, às vezes, a gente acha que é dinheiro, como está lá no livro. Eles não falam que é dinheiro, eles falam que é uma gratificação que recebemos quando fazemos o bem, quando somos úteis. Então, não é dinheiro. Então, pergunta para ela quantos bônus-hora você tem? Ela estava lá há três anos, 350 e falou ah, você tem só 350? Não é que os filhos não poderiam ser ajudados por causa da quantidade que ela tinha, mas é a forma como ela adquiriu aquilo. Ele pergunta, você foi colocada para recepcionar quem chegasse. E o que você fez? Ah, eu larguei aquele serviço? Muito chato, só gente aborficida. Não gostei. Ah, mas depois você veio aqui e eu te estabeleci para atender aqueles que estavam sofrendo. Ah, não, é muita reclamação, não aguenta aquilo na minha cabeça, não, também larguei. Pois é, mas depois nós colocamos você no da vigilância. Ah, não, muito monótono. Daí eu resolvi, voltei lá para o campo de repouso. Então, ela estava repousando e falou, pois é, minha amiga. Na vida, o pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. É necessário angariar simpatia para obtermos auxílios para os nossos entes queridos. E assim, a gente vai estudando doutrina espírita, a gente vai vendo um caso de um homem que realmente ele tinha utilizado uma organização física, ia chegar aqui no planeta e com determinada idade ele ia perder um braço inteiro em algum incidente, porque ele necessitava disso na experiência de vida dele. Só que ele era uma pessoa tão, ele foi tão bom desde que ele começou a caminhada dele que ele ajudava tanta gente, ele amparava tanta gente que chegando naquela idade ele perdeu os dedos das mãos. E as pessoas na instituição que ele trabalhava falavam, gente, mas olha só, logo ele que faz tanto perdeu os dedos, como pode? E a espiritualidade falou, pois é, ele perdeu o braço, só perdeu os dedos. Por quê? Porque o bem que ele fez angariou simpatia que lutou em benefício dele para que ele não perdesse o braço inteiro. E quando nós pedimos pelos nossos entes queridos, o que nós estamos fazendo de mérito nesse processo de cooperação para adquirir merecimento de termos os nossos pedidos atendidos? são pontos que nós precisamos parar, pensar e ver é isso mesmo que eu quero fazer? Eu estou dando de acordo com o que eu já conheço, de acordo com a minha experiência de vida. É isso que eu quero? Será que eu não posso me doar mais? não é eu vou dar mais para receber mais. Não. Eu vou dar mais por amor ao próximo, por amor ao outro, por amor à minha família. Eu vou tolerar mais por amor à minha família, por amor à minha comunidade. E aí eu vou angariar simpatias do mundo espiritual para me ajudar na minha caminhada. Ah, eles vão tirar os problemas que você tem? Não. Mas eles vão me dar força, eles vão me dar ânimo, eles vão me dar coragem para continuar o caminho. Isso já não é muito? A nossa caminhada? Ter alguém ao nosso lado nos dando força na hora que nós estamos desfalecendo? Na hora que nós estamos passando por alguma problemática? no livro, na introdução do livro Paulo Estevam, Emmanuel fala uma coisa muito bonita que ele fala assim, está lá, no livro Paulo Estevam, Emmanuel informa que uma das finalidades da obra Paulo Estevam era reconhecer que Paulo não seria o grande apóstolo que apreciamos em ação isolada no mundo. Sem Estevam não teríamos Paulo de Tarso, porque Estevam foi o homem que ele perseguiu enquanto Saulo, foi o homem que ele mandou ser apedrejado e como espírito foi quem o acompanhou durante toda a tarefa do cristianismo que ele promoveu, foi quem lhe inspirou todas as cartas a gente lê uma carta e fala, não, mas Paulo, olha que maravilha, principalmente a carta aos coríntios, que ele fala do amor, a gente fala, não, que maravilha, ele foi inspirado, intuído, ditou, Estevam ditou para ele processo de cooperação. então, ele teve, Paulo teve contribuições também de outras pessoas, porém, Estevam foi uma marca realmente muito significativa, não é? E o próprio Paulo, na carta aos romanos, ele fala, pois eu sinto, pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes para que chegássemos nesse momento quantos corpos nos foi necessário, quantas encarnações nos foi necessário, gente, nós fomos criados simples e ignorantes, quando nós entramos no reino nominal para chegar até aqui, quantos corpos foram necessários, quantas encarnações, quantos espíritos outros caminhando conosco não precisaram nos estender a mão, nos ensinaram a pescar, nos ensinaram depois a navegar, nos ensinaram tudo, e hoje nós vivemos um conforto, o mundo está difícil, está ruim, imagina a idade da pedra, então nós chegamos aqui porque tivemos espíritos colaborando conosco, todos os recursos que a divindade coloca para nós é cooperação, é cooperação, às vezes a gente fala assim, mas por que Deus dá mais para um do que para outros, débito, crédito, eu estou aqui, eu estou passando por isso, porque eu tenho um débito, gente, a conta não é uma conta de contabilidade, uma conta matemática, é débito e o crédito, então eu tenho tanto de crédito, menos os débitos, não, eu fiquei devendo, não é uma conta assim, é um pai, trata-se na verdade de um pai amoroso que solicita-nos apenas o que temos para ofertar, Deus não pede nada além do que nós temos para dar e nos convida diariamente ao nosso serviço iluminativo, exemplificando a cooperação incessante entre os seres da criação, e daí a gente se pergunta, mas o que fazer, por onde começar, são questões realmente que quando nós olhamos para nós mesmos e percebemos tantas coisas ainda necessitamos lapidar, quantas coisas precisamos melhorar e quantas coisas necessitamos corrigir, várias vezes a gente chega com esse pensamento e detecta isso e nós desanimamos e nós desistimos e nós voltamos para o mesmo ponto em que estávamos antes, com egoísmo, com orgulho exacerbante, com vaidades desnecessárias, porque é difícil a renovação das emoções, é difícil a transformação interior nossa, transformar por fora tendo dinheiro é fácil, você vai lá no cirurgião e te coloca novinho, mas a transformação interior que todos nós precisamos fazer é difícil, não tem dinheiro que pague, é só nosso esforço próprio e nós não podemos deixar cair nisso e a gente não pode parar e falar, não tem condição de cooperar, não tem condição de cooperar com a obra divina, precisamos antes nos transformarmos, quantas vezes nós não pensamos isso, ah, o dia que eu for bom, ah, o dia que eu melhorar isso, eu vou ajudar, ah, eu queria ter a bondade de fulano, porque daí eu ia fazer, ah, eu queria, o dia que eu tiver a bondade da irmã Dulce, eu vou fazer o que ela fez, pois é, o próprio Chico nos disse certa vez, se eu fosse esperar melhores condições espirituais para servir até o presente momento, não teria começado a servir de modo algum, nós não podemos esperar melhorar para servir, nós não podemos esperar sermos evoluídos para nós começarmos a cooperar, fazer esse trabalho, então, é uma uma etapa muito importante nesse nosso caminho, né, todo mundo tem algo a ensinar, todo mundo tem algo a aprender, todos nós, por mais humilde que a pessoa seja, ela humilde no sentido de simplicidade, né, por mais simples que ela seja, ela tem algo a dar da experiência dela, ela tem algo a promover para a sociedade, todos nós temos valores, e todos nós temos algo a aprender com qualquer um que esteja no nosso caminho, que cruze o nosso espaço, e essas habilidades diversas, né, que nós vamos percebendo entre um e outro, né, e viver em sociedade não é fácil, viver essa vida social, temos os nossos momentos de desabores, nossos momentos de discursões, nossos momentos de desentendimentos entre nós, ocorre que o bem nunca é obra de um só, nunca, toda realização importante, ela sempre é fruto do esforço incontável de todos os envolvidos, um lar em equilíbrio é fruto de todos os membros daquela casa, como todas as conturbações e responsabilidades de todos que ali estão, o que nós precisamos ser é mais tolerantes para conseguirmos conviver com as diferenças que temos entre nós, uma compreensão, uma aceitação do momento que o outro está, nós precisamos ter isso, a fim de que melhor consigamos um resultado evolutivo para nós, não é com os outros, é para nós, nesse ponto a gente deveria ser egoísta, apesar do outro pisar em mim, eu vou ser bom com ele de tal forma que eu vou ser merecedor de um lugar melhor, talvez usando o egoísmo nesse sentido a gente conseguisse crescer mais, mas a gente sempre pensa, não vou fazer isso para fulano porque ele merece passar pelo caminho ruim, não gente, nós temos que pensar em nós, eu vou ser bom, eu vou fazer o bem porque é importante para nós a gente não faz o bem para ser bonzinho para o outro, é para nós, é para a nossa vida, e a gente não pode apenas tolerar quem está ao nosso lado, nós temos que valorizar também, porque todos temos pontos positivos, todos temos coisas elogiáveis, não adianta só tolerar, a gente tem que chegar para o outro e falar olha, eu admiro isso em você, você é bruto, sem educação, mal criado, porém, eu admiro isso em você, você pisa no meu pé todo dia, poxa, mas eu admiro isso em você, doeu, mas eu continuo admirando, é, sem dúvida é possível agir sozinho na luta por um ideal, ocorre que quando várias mãos se juntam, o bem se multiplica e expande, à medida que cooperamos e nos permitimos errar, porque a gente vai errar nesse processo de cooperação, a gente vai errar no nosso caminho, porque tem um orgulho em nós que não permite que a gente erre, a gente erra, a gente esconde, a gente não assume, porque eu errando, como pode? Nós temos que assumir, sim, errei nisso, nisso eu ainda não estou bem, e precisamos, então, cultivar em nós a humildade, que a humildade nada mais é do que nos sentirmos igual ao outro, ao outro erra, eu erro, o outro tem hora que é impaciente, tem, mas eu também sou, tenho isso, o outro é intolerante, eu também sou, e colocarmos no pé de igualdade, ah, mas nisso eu sou melhor do que ele, não precisa falar não, age, você é o evangelho que ele tem, age, e quando a gente trava contato com dores maiores que as nossas, com exemplos de superação e perseverança, deixamos de esconder de nós mesmos as nossas falhas, quando há esse convívio, e diz Emmanuel que quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos de evolução, e a gente não pode esquecer a mensagem que Jesus nos deixou, o exemplo que ele nos deu, porque Jesus é o ser mais evoluído que já esteve na Terra, por isso, ele é o governador do nosso planeta, ele tem conhecimento profundo de tudo que tem aqui no planeta, qualquer área, ele sabe como faz qualquer coisa, porque tudo foi feito com orientação dele, com conhecimento dele, então, a gente vê que é um espírito extremamente valoroso, e ele veio, ele veio para cooperar conosco, num processo de exemplificação, de como agirmos para progredirmos, mas nem por isso, nem por ser quem ele é, ele deixou de escolher auxiliares doze, ele escolheu doze companheiros frágeis, doze companheiros brutos, doze companheiros cada um com uma dificuldade que encontra-se em nós mesmos, ele escolheu, acolheu acolheu, orientou, burilou-os, amparou-os, para que no tempo devido, com as experiências que eles iriam passar, eles despertassem para a verdade do evangelho e o divulgasse. Pedro negou, Judas o entregou, não é assim? Tomé duvidou e todos eles com seus defeitos, com suas falhas, foram escolhidos por ele, depois ele escolheu apóstolos, Lucas veio, Paulo veio, Barnabé e todos eles passaram pelo mesmo processo dos doze, porque eles eram diferentes entre si e entre eles havia os reflexivos, os exaltados, os emotivos, os práticos, mas Jesus não desprezou nenhum deles, nenhum foi desprezado, e com isso Jesus sinalizou a importância da cooperação e da tolerância com toda sua evolução, não quis fazer nada sozinho, porque ele sabia da necessidade de exemplificar essa solidariedade, essa cooperação na sociedade, ele soube dividir o peso da tarefa, que é uma coisa que nós precisamos aprender, a dividir o peso da tarefa nossa. E como nosso tempo está quase esgotando, eu gostaria de encerrar com uma mensagem de Emmanuel que encontrei no livro Encontro de Paz, que chama Rogativo e Cooperação, que ela toca nos nossos corações de forma a nos ajudar a despertar pela importância dessa lei e como ela está na nossa vida e como podemos utilizá-la de uma forma útil, tanto para a gente como para aqueles que estão em torno de nós. E ele fala o seguinte, rogamos a assistência e o poder de Deus em nosso benefício. Entretanto, é forçoso lembrar que Deus igualmente espera por nosso apoio e cooperação. Nós somos co-criadores, né? Deus é a sabedoria infinita, guardas a inteligência capaz de discernir. Então, a sabedoria é com Deus, mas nós guardamos a inteligência capaz de discernir. Deus é paz, consegues em qualquer situação colaborar claramente na edificação da concórdia. Ele é paz, mas nós podemos colaborar para apaziguar em torno de nós. Deus é amor, pode ser em todas as circunstâncias uma parcela da bondade. Nós podemos ser bondade. Deus é luz da vida, seja qual seja o lance do caminho, conservas a prerrogativa de acender a chama da esperança. Em Deus todas as doenças se extinguem. Em ti a possibilidade de socorrer aos enfermos. Em Deus a força de sustentar a todos. Em ti os recursos de amparar alguns ou de ajudar em favor de alguém. Em Deus a alegria perfeita. Em ti o privilégio de sorrir encorajando os outros. Em Deus a tolerância. em ti o perdão. Deus é a providência da humanidade. Onde estiveres pode ser se o desejas a benção e o apoio na família ou no grupo de trabalho a que pertenças. Deus pode todo. Cada criatura pode algo. Sempre que nos dirigirmos a Deus pedindo auxílio e sempre solicitamos a Deus o auxílio máximo. Não nos esqueçamos pelo menos do mínimo de bem que todos nós já podemos fazer. Nós pedimos. Mas tem um mínimo. Ele faz o máximo. Mas nós temos um mínimo que cada um de nós pode fazer. Em cada etapa em cada situação da nossa vida. tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Está todo mundo querendo me ver parar de falar, já cansaram. Tudo certinho, gente? Espero que a fala tenha contribuído não para mudança, porque a gente não muda num interruptor, como se fosse um interruptor, mas que a gente leve os conceitos que nós trouxemos, como eu vou levar para minha casa também para meditar, para eu colocar a cabeça no trebiceiro, perguntar como posso a partir de amanhã agir diferente, ser o que Deus espera de nós, alguém que possa cooperar como co-criador na criação dele. Uma boa noite a todos, que Deus fique conosco. Amém.